Larga do meu pé Cachaça, hoje eu vou Pra solidade Mas é que larga do meu pé Larga do meu pé Eu vou beber cachaça Hoje eu vou pro cabaré Vai, larga do meu pé Mulher, larga do meu pé Eu vou beber cachaça Hoje eu vou pro cabaré Mas é que não me sinto rei Cercado de mulher Com quarenta e cinco pontos Faço tudo o que eu quiser Deixe quanto eu pago o quarto Dou vinte pra mulher Quando é tempo cachaça Tomo sarapaté Ando de mototax Com chapa, zegoré Sinto quanto ele me deixa Aonde eu quiser Corre, zegoré Acelera, zegoré E o cabaré da loira Tá lotado de mulher Vai, torre, zegoré Acelera, zegoré E o cabaré da loira Tá lotado de mulher É o aleijadinho de bombau O verdadeiro forró do Brasil Vai, vai, vai Mas é que larga do meu pé, mulher Larga do meu pé Eu vou beber cachaça Hoje eu vou pro cabaré Vai, larga do meu pé, mulher Larga do meu pé Eu vou beber cachaça Hoje eu vou pro cabaré Mas é que lá me cinto o rei Cercado de mulher Com quarenta e cinco pontos Faço tudo o que eu quiser Deixe quanto eu pago o quarto Dou vinte e a morena Com dez bebo cachaça Com o sarapaté Ando de mototax Com chapa, zegoré Cinco pontos ele me deixa Aonde eu quiser Corre, zegoré Acelera, zegoré E o cabaré da loira Tá lotado de mulher Vai, corre, zegoré Acelera, zegoré Meu cabaré da loira Tá lotado de mulher Corre, zegoré Acelera, zegoré E o cabaré da loira Tá lotado de mulher Vai, corre, zegoré Acelera, zegoré E o cabaré da loira tá lotado de mulher Vai, 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 Zé Gordé Me leva, me deixa em solidade Milidade maravilhosa Meu amigo João Costa Baixou! Óbvio, rap, rap O verdadeiro forró do Brasil Agora de novo Como um anjo Você já padeceu na minha vida Como um anjo É preto de ternura e de paixão Óbvio, óbvio, óbvio Como um anjo Como um anjo Amor e sedução Doce aventura Que loucura Você desabrochando no meu coração Linda menina Qual vai dar inocente malícia Desejo e tentação Quem me cobre de amor e desejo Vencendo a solidão Só você Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor Não me deixe sol Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho E seja só Você e eu É o alô chatinho de pomal O verdadeiro forró do Brasil Bora, João Costa Linda menina Qual vai dar inocente malícia Desejo e tentação Quem me cobre de amor e desejo Vencendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor Não me deixe sol Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho Que seja só Você e eu Um abraço especial A solidão e a firme A solidão e a firme A solidão e a firme Eu sei que entre nós ainda tem jeito Fica perto do meu peito Me ouvir meu coração Brincar qualquer casa Quem ama briga E não é por uma intriga Que se acalma o meu paixão Você já fez o amor E se agora não me volta Nosso amor tem que acabar Por isso não merece Por isso não merece esse castigo É esquecer Tem que ter marido Sei que vou chorar Brigue comigo Mas não vai Mãe Mãe Os sentimentos tão felizes Fale em todos os deslitos Que a gente cometeu Por isso que eu te peço Não me deixe Ver do que você se queixe E diga que me compreendeu Quem ama a liberdade de ciúme Não é daquilo que é costume Ser feliz em te amar Por isso meu amor Que eu te digo Pode até brigar comigo Mas te peço amor Não vá Brigue comigo Mas não vá Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo Mas não vá Brigue comigo Mas não vá Eu não conseguiria ter esquecido Me tentaria dizer que vou chorar Brigue comigo Brigue comigo Mas não vá É um beijadinho de bombau O verdadeiro porró do Brasil Vai Eita porrazão Ameijadinho de bombau Tudo que você presente eu estou Qualquer paixão Qualquer paixão me separa É a loucura do momento Em nossa cara Para destes céus Para destes céus e sento Eu pego Alguma noite estrelada Eu mandava Eu mandava Eu mandava Eu mandava em tristecigo Te amava Agora eu não tenho medo A solenão A solenão vai embora A solenão vai embora Na janela que eu sorria Você chora Fora deste fingimento Havia alguma coisa sonhada Eu não troco Eu não troco este desejo Por nada Pode completar seus beijos Ou Peraçando a memória Procurando em meu sorriso A sua história Eu fui de um paraíso mesmo Naquela noite passada Eu não troco essa galera Por nada Só show traduções Alô, composta Tudo que você presta em meu sorriso Qualquer paixão me separa É a loucura do momento Em nossa cara Fora deste céu cinzento Eu vejo Alguma noite estrelada E uma dava entristecido Que te amava Agora eu não tenho medo A solenão vai embora Na janela que eu sorria Na janela que eu sorria Você chora Fora deste fingimento Havia Alguma noite estrelada Eu não troco esta gaveta Por nada Por nada Pode completar seus beijos Ou Peraçando a memória Só procurando em meu sorriso A sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite passada Eu não tava entristecido Por nada Por nada Por nada Tchau 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 Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Não, agora vou, não vou pensar se não mentir. O que importa o mundo e o que diga o que nós dois? Se quem no mundo sabe o que vira depois Vira depois Gira o mundo, gira, tem os partes diferentes Aos amores do passado, aos amores do presente A alegria e a tristeza dos que vivem como eu e o mundo É até o início me encontraste em teu caminho te esperando Panamá somente a ti E o mundo não vem para o seu momento A noite vem depois do dia E hoje eu estou só de ti Só de ti, só de ti, só de ti Não, agora vou, não vou pensar se não mentir O que importa o mundo e o que diga o que nós dois Se quem no mundo sabe o que vira depois Vira depois Gira o mundo, gira, tem os partes diferentes Aos amores do passado, aos amores do presente A alegria e a tristeza dos que vivem como eu e o mundo Não, agora vou, não vou pensar se não mentir A noite vem depois do dia, e hoje eu sou só de ti, só de ti, só de ti, só de ti. E o mundo não vem para o só momento, a noite vem depois do dia, e hoje eu sou só de ti, só de ti, só de ti. Eu quero pra mim o urso, eu tirei a fumaça de mim, e beijarei vai ter dó, perdão para sempre, e beijarei tuas, mas meu amor, os teus carinhos, eu tirei a fumaça de minha própria vida. Eu quero pra mim os teus carinhos, eu te amo mais do que a própria vida. Eu quero pra mim os teus carinhos, eu te amo mais do que a própria vida. Eu não mereço você, sei que vou me afastar, mas sei que na história do mundo houve alguém que perdeu seu amor, por amar. Amar demais. Eu quero pra mim os teus carinhos, eu te amo mais do que a própria vida. Eu quero pra mim os teus carinhos, eu te amo mais do que a própria vida. É um ameijazinho de bomba, o verdadeiro porró do Brasil. Sobre um monte de pedras, também nascem flores, vou vivendo a vida, morrendo de amor por você. Eu quero pra mim os teus carinhos, eu te amo mais do que a própria vida. Eu quero pra mim os teus carinhos, eu te amo mais do que a própria vida. Eu quero pra mim os teus carinhos, eu te amo mais do que a própria vida. Eu quero pra mim os teus carinhos, eu te amo mais do que a própria vida. Eu quero pra mim os teus carinhos, eu te amo mais do que a própria vida. Eu quero pra mim os teus carinhos, eu te amo mais do que a própria vida. E é pra que eu não perdoe ninguém Nosso amor eterno tá ficando passageiro Eu acho que estou perdendo você A gente já não fala mais que é bom Você já não fala mais pra mim Tudo que eu te passo dói Você nunca me tratou assim É duro amor acreditar Me merece a Deus do seu olhar Eu acho que estou perdendo você Diz que não Diz que não Me diz que eu não estou perdendo você Diz que não Me diz que eu não estou perdendo você É o ameijadinho de Combal O verdadeiro forró do Brasil É mais uma de Lula de Noções Você me liga mais Passa tempo pra me ver Porque tudo que eu sinto Não importa pra você Quando eu te chamo Fica sempre pra depois Eu acho que estou perdendo você Olha mais pra mim Você nunca me merece a Deus do seu olhar Eu acho que estou perdendo você Diz que não Diz que não Me diz que eu não estou perdendo você Diz que não Me diz que não Segura, vamos lá Segura, vamos lá Essa canção é maravilhosa Ela chega tão beiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza Depois da sua sala ao lado Atende o telefone e adora os recados Coloca sobre a minha mesa Está sempre muito somente Está sempre muito somente Trata bem todos os meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração Porém meu coração não quer entender O que ela faz Tanto prazer É o dever do seu ofício Secretária Que trabalha um dia inteiro comigo Estou valendo grande perigo E parar no tribunal Secretária Às vezes tento me falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Ela chega tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois da sua sala ao lado Atende o telefone e adora os recados Coloca sobre a minha mesa Está sempre muito somente Trata bem todos os meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz Por tanto prazer É o dever do seu ofício Secretária Que trabalha um dia inteiro comigo Estou valendo grande perigo E parar no tribunal Secretária Às vezes penso me falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Secretária Que trabalha um dia inteiro comigo Estou valendo grande perigo E parar no tribunal Secretária Às vezes penso me falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Quando você é de sexual Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Menininha Eu não vou ver se você tiver outro Menininha Menininha Meu amor Menininha Meu amor Escrevi a carta Eu já escrevi Manda recados Também já mandei Eu não vou ver se você tiver outro Menininha 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 Meu amor Menininha Meu amor Menininha A solidão vai acabar comigo Se quem amo Eu não vou ver se você tiver outro Não vou ver se você tiver outro Se você quiser dar um castigo Já chega amor Pode voltar Eu não vou ver se você tiver outro Eu não vou ver se você tiver outro Menininha Meu amor Minha, meu amor Se te amar foi no mesmo Foi no mesmo te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que já vi Meu amor, estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor, o nosso aberto Muito certo, filho certo Esperando alguém cair Se ferir, iludir Seu amor é jeito bom De viver Sabado e gostoso demais Seu amor é pouco quente Atraente, envolvente Esperando alguém cair Se ferir, iludir Seu amor é jeito bom De viver Não vou te esquecer Nunca mais Vai, aleijadinho de pomal Verdadeiro forró do Brasil Ô galera, maravilhosa É pra dançar Vamos cantar Vem, gente Não fique assim Sabe a vida Ainda é velha Esqueça De tudo que aconteceu Amanheceria Um novo dia Vem, gente Pra que chorar Por alguém Que não te ama Se o mundo Agora te vai sofrer Tudo vai passar Você vai ver Muita coisa vai fazer Você mudar Não tem mais razão De ser Essa tristeza Se alguém Me faz sofrer Pra que lembrar Vai, vale a pena Viver Filha, esperança Na, na, na Na, na, na Ei, tu Olha pra mim Veja o dia Como está lindo Esqueça De tudo O que aconteceu Amanheceria Um novo dia Muita coisa Vai fazer Você mudar Não tem mais razão De ser Essa tristeza Mas se alguém Te faz sofrer Pra que lembrar Vai, vale a pena Viver De esperança Ei, tu 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 Eita Meu Deus do céu Pra arrebentar os corações Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Com sabor De saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você Mas você não merece Tanto amor Foi bom Foi bom Foi bom Foi bom E hoje Foi rico De amor E hoje estou Tão só Tão só Foi rico Tão sol Foi rico Tão sol Pois é que eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu desamor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tantador Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só O amor é lindo, não é? Te adoro Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo pra lembrar você Pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão formal Eu vou levar essa morena pra morar em Pomba Ela é um filho que embriaga a mim Meu pão de cada dia Eu era tão feliz Eu era tão feliz Eu juro, eu não sabia E nada é mais difícil E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrido pela espera de viver sem ti Sofrido pela espera de viver Voltar Maravilhosa Maravilhosa Adoro você Você é linda Você faz parte do amor A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal É um filho que embriaga a mim É um lindo que embriagando por cada dia Eu era tão feliz Eu juro, eu não sabia Vamos cantar E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrido pela espera de viver sem ti Sofrido pela espera de viver sem calçar O frio do meu rosto é pra se perguntar por ti E não sei o que está Se não te desse ir eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrido pela espera de viver e voltar O frio do deparco pergunta por mim E não sei onde está Se não tivesse ido, eu era tão feliz É um aleijadinho de bombar O verdadeiro forró do Brasil Valeu, João Costa Só show Lula, aprovações A facenia certa De todo jeito eu procurei um jeito Mas não abro o jeito de me aproximar Tem uma palavra nesse nem que não Com pequeno e não se fez olhar Não sabia meu nome, não queria aprender Foi no telefone, não pode atender Se matar, me controla o imprevisto Pode me dar fora, mas eu não desisto Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil não me iria halder Menar você é difícil demais, se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais, se você fosse fácil eu não iria atrás Menar você é difícil demais, se você fosse fácil eu não iria atrás Homem gosta de mulher difícil Você é difícil? É, né? Não tem e-mail, nem me dê um e-mail, me reta a carta e receber as respostas Estou de dúvida se me mandou coisa, eu não sei ainda do que você gosta Já estou sabendo em que você trabalha, e de academia onde você vai lá Espirando fora como um detetive, pra ficar você